Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala já tá vendo pra mais um gameplay aqui do canal Projeto Gameplay, hoje eu tô de Morgana, suporte, o Krasio tá aqui comigo, fala aí cara! Fala aí galerinha, falei já tá vendo, tô aqui de VoliB na Diablo Vamos lá nessa Hoje quantos anos sem vídeo? Só um meio mesmo? Um bocado e meio Um mês e meio Isso aí velho Problemas com os programas de gravação e tempinho aí pra vida pessoal né? Prontos Necessário né? Bem-vindo Samuels Rift Positivo Agora, força total velho Solvamos Solve aí pro pai Só vamo Trinta segundos para a liberação das tropas Manos e talento, será? Apareceu? Trinta segundos para a liberação das tropas Não tem que me Não tem que me O Troll e sua cabeça são facilmente separados, Troll! Pode ajudar a fazer a django todo? Tô uma cega essa mulher! A vida deve ser! Esse cara tá esperando no mato! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aí? Eles estão mais cargados aqui! O que é isso? 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 Os ursae. Não conhecem o medo. A força e a sabedoria... A batalha está em meu sangue. 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 Alveje seus instintos. Um aliado foi eliminado. E... Salvou. Ei, Furecido! Eu viro no merda esqueci do pouco desse detalhe casa e se mirando calculou dois sub-eis neutralizados e aí tem que saber e aí mas não acredito que a sua fez isso não e aí 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 11,5,0,0,0. Nossa cara A matar melhor que se pegar um A matar melhor que se pegar um Tom piramos dois shots em seguida Quer dizer um foi tudo Não é agora né Chua velho, bastante. Chua da vitória. Chua da vitória. Chua da vitória. Tem torre nessa merda. Chua da vitória. Chua da vitória. Aí tem o que deu. Chua da vitória. E é isso aí. Nossa sombra sempre é muito bonito. É isso aí galera. Quem gostou deixa o like. Compartilhe nas redes sociais. Inscreva em nosso canal aí. Para ajudar a gente. Marca o sininho aí. Clica no sininho aí. Para receber as notificações. Deixe seus comentários. Valeu para esse vídeo até aqui. É isso aí. Valeu.